E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Dimas e você está assistindo mais um Invasão HQ. Bom, e hoje eu vou falar de dois materiais que foram os dois últimos materiais que eu li, assim, esses dias, né? E o primeiro é o Cavaleiro das Trevas 3, o Raça Superior, o livro 2. E cara, assim, eu vou dizer que tá mantendo o nível, o nível tá legal, tá? Se você não quer spoiler do primeiro, sai daí, sai daí, para de assistir esse vídeo, leia o primeiro e depois você volta, beleza? Vou te dar um tempinho, tchau. Então vamos lá. Então é o seguinte, vai ter um pouquinho de spoiler do 1, tá? E no primeiro, a gente sabe que tem uma revelação muito interessante, né? Que mexe com a cabeça da gente, que é que aparece aquela Robin do Cavaleiro das Trevas 1. Lembra aquela Robin, aquela minazinha, tudo? Então ela aparece. Vestida de Batman. Então ela é capturada, né? Pela polícia, tudo. E sem contar que rolou aquelas coisas, né? No Jibidi, apareceu o Superman congelado, a cidade de Krypton, os candorianos lá congelados, na garrafa e tudo. E o que acontece é o seguinte, ela é capturada e nesse aqui já começa com ela sofrendo uma puta pressão psicológica, né? Uma pressão, assim, da polícia. A polícia quer saber o que aconteceu com o Batman, onde está o Batman, se ele está vivo, se ele está morto, enfim. Ela acaba falando uma coisa bem engraçada, não vou dar spoiler, mas ela acaba revelando, assim, até o momento ali, é revelado uma coisa tipo, que você fica, pô, como assim, né? Isso aconteceu. Bom, enfim, alguns pontos são colocados de uma forma melhor nesse HQ. A gente consegue ver que está mantendo um nível muito legal, ok? E o que acontece é o seguinte, galera, o Dr. Palmer, que é o átomo, ele está querendo ajudar aquela cidade engarrafada, que são os candorianos. E, de alguma forma ali, que eu não vou dar spoiler demais desse material, mas, galera, aquela cidade toda, ela se liberta, entendeu? Então, os candorianos, os candorianos, eles são uma cidade de Krypton, tá? Que estava naquela garrafa. Então, você imagina um monte de Superman aí, solto pela Terra. Imagino que vai dar isso. E, pelo que eu entendi, os caras não são tão bonzinhos, galera. Entendeu? Vamos ver como vai se desenrolar isso nas próximas edições. Mas, enfim, eu ainda recomendo bastante Cavaleiro das Trevas 3, né? O Raça Superior Livro 2, tá? Com uma variante de capas. Eu vou dizer, inclusive, para vocês tomarem cuidado quando for comprar na banca. Por quê? Você pode confundir e levar dois Livro 2 com capas diferentes, pensando que está levando dois materiais diferentes. Mas é isso aí. É um material bem bacana. Bom, o próximo material é o Homem-Aranha Raça Superior. Bom, galera, esse material aqui é o material da nova Marvel, tá? E o que se passa nesse material é o seguinte, uma sinopse rápida, assim, uma contextualização do esquema. O Doutor Octopus, ele está no corpo do Spider-Man. O Doutor Octopus é dado como morto, né? E ele... É como se agora o Doutor Octopus estivesse no corpo do Spider-Man e agindo como o Spider-Man. Então, eu achei essa ideia legal. Eu já li esse primeiro aqui, tá? Vou até falar um pouco sobre ele. É do Slot, né? Não é Slot? É um... Tem um roteiro bacana. Tem uma arte legal também. Uma arte bem bonita. Eu achei que é uma arte bem competente. E assim, galera, é... Tem umas coisas bacanas, tem umas coisas meio... Que ficam meio chatas. Vou falar um pouco das coisas mais legais. As coisas mais legais é aquela coisa da gente imaginar como que o vilão agiria no corpo, no lugar de um herói. Como o Coringa agiria no lugar do Batman, né? No corpo do Batman. Como o Lex Luthor agiria no corpo do Superman, se ele pudesse trocar de corpo. Então, é uma coisa legal. Quem é fã de herói já deve ter pensado isso alguma vez. Bom, eu já. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Nós não temos ainda a explicação no primeiro volume. Eu não sei se vai explicar depois. Eu não acompanhei essa fase do Homem-Aranha, anterior a isso, no caso, de como isso aconteceu. De como o Dr. Octopus e o Spider-Man trocaram de lugares. O que acontece é o seguinte. É muito interessante, galera, você ver que o Dr. Octopus, no lugar do Spider-Man, ele está querendo mostrar-se um Spider-Man superior. Por isso, o nome é Meu Pior Inimigo, Homem-Aranha Superior. Ele quer ser um Homem-Aranha que o Peter Parker não foi. Ele quer mostrar que ele pode ser um Homem-Aranha melhor. Então, ele está, sim, ajudando a galera. Ele está ajudando a cidade. Ele cria meios com tecnologia de supervisionar a cidade, ver o que os vilões estão fazendo. Mas ele tem umas atitudes que o Homem-Aranha não teria, que o Peter Parker não teria. Por exemplo, ele dá um pau no Abutre, ele quase mata o cara. Entendeu? E o Homem-Aranha não. E tem uma coisa que ele faz aqui também que é bizarro. Assim. Bom, mas tem umas sacadas bacanas. Ali, como que ele se aproveita daquela coisa da Mary Jane? Quando ele vê a Mary Jane, ele fala, Nossa, meu, que gata, né? A Mary Jane é uma puta gata. Então, ele quer tirar uma casquinha dali, entendeu? Sendo o Peter Parker. que, na verdade, não é. Ou o que eu acho meio chato é que o verdadeiro Peter Parker começa a ficar meio, tipo, aparecer como se fosse uma consciência do lado bom, né? Falando no ouvido dele como se fosse um espírito, como se fosse uma alma, né? Não sei. Eu acho que fica um pouco chato isso. Mas, além de tudo, galera, é um material que eu gostei até agora. Eu vou começar a ler o segundo volume, que é o Mente Conturbada. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessas duas indicações. Cavaleiro das Trevas 3, Raça Superior, volume 2, livro 2. E o Homem-Aranha Superior, Meu Pior Inimigo. Espero que vocês tenham gostado do review aí, galera. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Curtam o canal e compartilhem. Valeu! Tchau, tchau.